Olha só, agora a gente traz uma notícia boa para quem está aguardando por procedimentos cirúrgicos, por cirurgias, por exames, gente. Porque utilizando recursos que seriam aplicados, investidos no carnaval, a Prefeitura de Três Lagoas vai realizar um mutirão de exames e também de agendamentos que estão represados há mais de um ano. Começa na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, uma semana de mutirão de exames em quatro especialidades. A previsão é de que 2 mil moradores de Três Lagoas sejam beneficiados com a ação. A diretora em saúde pública, Juliana Orce, destaca que esses pacientes são pessoas já agendadas e que o mutirão não irá atender a chamada demanda espontânea. Não tem previsão de demanda espontânea, a gente tem uma demanda agendada, vai ser organizada de acordo com a especialidade e de acordo com o exame. Então, a nossa programação é exame de endoscopia, quantos pacientes por hora que dá para fazer exame, a gente vai estar executando esses exames. Ah, paciente de ultrassom, dá para fazer tantos por hora, então a gente vai estar agendando esses pacientes no decorrer do período que a gente estipulou para fazer o mutirão. Então, a demanda espontânea não existe, são pacientes que já estão aguardando esses exames, eles já estão aguardando por algum período nas filas de regulação, e aí vai ser chamado de acordo com a classificação de risco, e aí a gente vai estar ligando e chamando esses pacientes para fazer esses exames. São pacientes que aguardam há mais de um ano? Tem exames, sim, que aguardam há mais de um ano. Então, exames mais complexos, eles aguardam um período maior, sim. A gente fez um projeto baseado nessa informação que o prefeito nos cedeu, essa verba do carnaval, para a gente poder utilizar na saúde. E a melhor forma que achamos de estar aí contribuindo tanto com o usuário e dando mais agilidade no processo de saúde, a gente optou em dar o início nesse mutirão de exames e vamos ter outros processos de mutirões no decorrer do ano. O mutirão vai atender moradores que precisam passar por exames de endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia e eletrocardiograma. Os exames serão realizados em dois locais, na Clínica da Mulher e no Centro de Especialidades Médicas. E quem já tem o agendamento feito, já está recebendo ligações dos profissionais da saúde para confirmar a data e o horário. Como os profissionais da saúde já estão entrando em contato por telefone com esses pacientes, para informar sobre o agendamento, a Secretaria de Saúde orienta que nenhum servidor vai solicitar códigos enviados por SMS ou por WhatsApp. Nem mesmo vai enviar links por mensagens a este paciente. Se porventura o morador receber esse tipo de contato, cuidado! Isso pode ser o gatilho para um golpe de estelionato. Isso mesmo, a gente tem. O fluxo vai acontecer normalmente igual acontece com todas as consultas, com todos os exames. O paciente está aguardando na fila de regulação, o nosso regulador regula essa vaga, a agenda, de acordo com a agenda disponibilizada pela unidade. Então, o mutirão vai acontecer no período da semana, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h e aos sábados, eventualmente alguns sábados. Então, se o morador, se o cliente tiver uma ligação falando que tem uma consulta, um exame agendado para esse horário, é somente uma ligação confirmando se ele vai ou não na consulta. E a gente não manda confirmação por torpedo, essas coisas. Então, é importante ficar bem atento, né? Que a gente só, através de ligação, ou às vezes quando não acha o telefone, né? Que é bastante comum isso, a gente não acha o usuário, a gente talvez possa ser que mande uma mensagem de WhatsApp confirmando o exame. Mas é somente isso, nada mais. E caso o morador esteja contaminado ou com a suspeita da Covid, ele deve, neste contato com o servidor, avisá-lo para assim remarcar o exame. É uma forma de não infectar outras pessoas e de beneficiar algum outro paciente que também aguarda pelo exame.